Música Boa noite, a movimentação é intensa aqui no Complexo Cultural do Porto Seco Nesta primeira noite de carnaval do desfile oficial de Porto Alegre As pessoas estão chegando, cada vez mais procurando seu espaço E um dos motivos para essa movimentação aqui É o desfile da Estado Maior da Restinga, que é a primeira escola a desfilar A expectativa é de que 12 mil pessoas venham ao Sambódromo Está comigo aqui uma família que pelo visto é restinguense até morrer, é verdade? Nós somos sinherreiros, somos formados dentro da família restinguense Por pai, por vó e por mãe E temos aqui para trazer o que tem de melhor na Restinga, o que é? Empolgação, participação E a Restinga vai trazer um grande carnaval para vocês, essa é a nossa intenção E além da Estado Maior da Restinga, desfilam também nesta primeira noite de desfiles Acadêmicos de Gravataí, a União da Vila do IAPI, Copacabana e Bambas da Orgia Clarissa Lima para a TVE no Carnaval 2015 Música 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 Obrigado.